Muito bom dia a todos que curtem o canal Hoje eu estou aqui, encontrei esse ônibus aí, o Torino 2007 na reforma Eu vou fazer um vídeo diferente aí hoje para chamar a atenção todos os busólogos aí Estão de plantão, né? Para me dizer aí o número desse ônibus que está sendo reformado Que eu não vou mostrar no momento Mas é o OF1519, né? Euro 5 Está aí fazendo aí uma reforma aí Nas partes metálicas aqui, né? Da carroceria Como vocês estão vendo aí, ó As partes metálicas estão sendo todas restauradas, né? Sendo substituídas na verdade, né? E é isso aí Hoje é 2 de julho de 2024 São 5 horas e 29 minutos da manhã de terça-feira, né? E eu estou fazendo esse vídeo aí para mostrar aí a turma aí Que curte o ônibus, né? A reforma aí do Torino 2007 Euro 5, né? Ano de fabricação 2014 Aqui da empresa São Francisco Eu vou filmar apenas os lados, né? Para que vocês depois digam aí Deixa aí nos comentários aí, né? Se alguém vai adivinhar o número desse ônibus que está sendo reformado, né? Compartilhem o vídeo Deixem o seu like Se inscrevam no canal Esse ônibus é um Marco Polo Torino, né? Euro 5 Montado no chassi Mercedes-Benz OF 1519 Ano de fabricação 2014 Está sendo aí totalmente reformado aí, ó Um grande abraço aí a todos aí Os colaboradores aí da manutenção, né? Elétrica, mecânica Unilaria e pintura aí Um grande abraço a todos E Deus nos abençoe E é isso aí Compartilhem o vídeo Curtam Deixem o seu like E me digam aí a numeração desse ônibus aí Que está sendo reformado aqui Nessa... Nessa manhã que eu estou fazendo Essa manhã de terça-feira aqui, né? Na verdade, da empresa São Francisco Música Marco Polo Torino Deuro 5 Aí, ó Turma aí da funilaria Está fazendo aí a Substituição aí Das partes metálicas aí Da carroceria do ônibus Da estrutura, né? Depois ele vai passar aí Pela uma... Uma limpeza Vai ser lavado E... Revisado, né? Totalmente Para poder sair às ruas Quando estiver pronto Se eu tiver a oportunidade De filmar ele pronto Aqui dentro da garagem Eu vou fazer esse vídeo também Para mostrar a turma aí E curtir o ônibus Um grande abraço a todos Que Deus nos abençoe Marco Polo Torino E no Euro 5 Ano de fabricação 2014 Chassis Mercedes-Benz OF15 19 Euro 5 E curtir o ônibus 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 Legenda por Sônia Ruberti